Salve, salve a Massacoral, o Santa Cruz é o mais querido na área, mas vai falar sobre Santa Cruz, né? E hoje a gente vai falar sobre Fracaro, que convocou a torcida pra ir pro jogo de amanhã, né, contra o Fortaleza. Falar também sobre a promoção que tá rolando dos ingressos, Santa Cruz que divulgou o preço dos ingressos, parcial dos ingressos. E o Santa Cruz que tenta renovar aí, tenta manter o Fracaro, né? Até o Ranieri na sua coletiva falou que o Santa Cruz, depois do jogo contra o América, entrar em desespero lá ele e Zé Theodoro pra correr atrás pra renovar com o Fracaro. A gente vai mostrar tudinho isso, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 13 mil inscritos. Estamos aqui com 12 mil e duzentos e pouco, então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sino. A gente tá colocando vídeos aqui diários, na maioria dos dias mais de um vídeo. Então quem não for inscrito, se inscreve, dá a moral, se inscreve no canal e tamo junto. Em relação aos ingressos, né? Já trouxe no vídeo de ontem a parcial de ingressos, só que o Santa Cruz divulgou oficialmente, né? O Santa Cruz divulgou oficialmente a parcial de ingressos, a parcial de ingressos não, o preço dos ingressos pra Santa Cruz e Fortaleza. E colocou aqui, escudo, até hoje, por R$25,00. A partir de amanhã, já vai estar R$50,00 inteiro a R$25,60. Atrás da barra, é preço único, R$50,00 inteiro a R$25,60. Sócios, R$20,00 preço único, superior até hoje, R$15,00. A partir de quarta-feira vai estar R$20,00 inteiro e R$10,60, certo? Aí tem aqui cadeiras, R$80,00, tal, 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 enfim. Até tem a promoção, né? O Santa Cruz também divulgou a promoção. Preços promocionais, escudo R$25,00, superior R$15,00. Preços válidos até o dia 21, terça-feira, ou seja, até hoje. A partir de amanhã, o preço já será outro, né, pessoal? Então, quem quiser ir pro jogo, adquira os ingressos no site da Ingressa S.A. E bora simbora. Tá rolando aí o protesto da organizada, de público zero, enfim, né? Bora ver se a torcida vai chegar junto e tal. E falando nisso, já tem a parcial aqui de ingressos, certo? Já vendeu 2.175 ingressos, de forma antecipada. Vai rolar a venda hoje ainda, amanhã, até a hora do jogo. Acho que deve dar um público próximo de 10 mil. Acho que não vai passar muito disso, até o jogo tarde. 9 e meia da noite, o jogo vai acabar lá para as 11 e pouca. Quem trabalha no outro dia, vai ficar muito difícil de ir. Mas vai dar um público, assim, legalzinho para a quarta-feira de noite. Então, a gente tem tudo para colocar pelo menos 10 mil nesse jogo aí, com certeza. Olha quem fez a chamada para o jogo de quarta-feira. Michel Fracaro convocou a torcida. Ele já tinha convocado no Instagram, no comentário da página do Santa Cruz. Já tinha comentado lá na página. A gente até colocou aqui, né, pessoal? Na nossa página do Instagram, né? O Santa Cruz divulgou esse ingresso e tal. Aí, Fracaro foi... Precisamos de vocês lotando o Arruda para nos empurrar o jogo todo para a busca da classificação. Vamos mostrar ao mundo o quanto somos grandes e quanto essa torcida é incrível. Fracaro, no momento, é um dos únicos jogadores do elenco que está com moral com a torcida, né? Realmente a torcida está abraçando ele. A torcida está chegando junto. O único jogador que a torcida realmente está abraçando no momento a ele. A gente vê que ele está realmente fechando o gol. O Santa Cruz aproveitou isso, né? E mandou ele fazer um vídeo aqui chamando a torcida para o jogo. Então, vamos ver agora ele falando aí. Chamando, convocando a torcida para ir para o estádio. Fala, torcida Tricolor. Olha, estou aqui na Arruda. Hoje está vazio, mas quarta-feira eu quero ver isso aqui lotado. Quero ver isso aqui tremendo. A gente precisa de vocês demais para essa classificação. São vocês que vão nos empurrar aos 90 minutos em busca da nossa classificação, em busca do nosso objetivo. Eu tenho certeza que vai dar certo. O que eu peço para vocês é que vocês nos apoiem. Os 90 minutos que estejam conosco. Nós vamos ser uma só unidade dentro de campo. Depois do jogo, caso não aconteça como a gente quiser, vocês podem cobrar. Vocês têm autoridade de fazer o que quiser. Mas vamos nos apoiar que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Nós vamos em busca dessa classificação. Então é isso, pessoal. O Fracaro convocou uma estratégia do Marques de Santa Cruz. Colocou ele para chamar a tal. Para a torcida chegar junto. E apoiar o Santa Cruz amanhã. Em busca da classificação aí. Que está um pouco difícil, mas dá para a gente tentar ainda. Ainda em relação a Fracaro, né, pessoal. Todo mundo está ligado que Fracaro, ele está... Ele vai ficar... Vai ser visado. Está sendo visado, está ligado. Já vi, está sedeu do esporte dizendo o que é o cara. Com certeza está sendo sonado aí por time de Série B. Até de Série A, talvez. E... Raniel falou... Eu vou colocar até aqui o vídeo para vocês verem. Raniel falando que após o jogo contra o América... Ele falando com o Zé lá que tem que falar... Que tem que renovar com ele. Ele tem que aumentar o salário. Enfim. Alguma coisa tem que ser feita para não perder ele. E vou colocar o vídeo aqui agora. A TV Coral, né. Postou. Com o Raniel falando sobre isso. Posso fazer um complemento a essa pergunta? Porque... O senhor já vem trabalhando com o Michael Ficato. Porque o senhor é cachorro, né. O senhor conhece o futebol há muito tempo. Claro que ele se destacando... Abre o olho, os olhos de outros clubes. Quando acabou o jogo do América Mineiro... O Zé já veio desesperado, o Zé Teodoro. E eu mais desesperado ainda. E chama, dá um jeito. Faz algum processo para não se perder. Se não, nós vamos perdê-lo. E vai perder para a Série B. E pode perder para a Série A. Porque o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo... Na verdade, ele já veio de lá, né, gente. Ele precisava de uma... De uma... De uma agremiação como essa. Para mostrar o trabalho dele. Ele justamente está conseguindo fazer com maestria. Está sendo um cara diferente, realmente. É um cara que transborda vontade. Transborda trabalho. Transborda o querer. Contamina o vestiário. Contamina o vestiário. E está vivendo um grande momento. Até saiu uma treina no GE, né, pessoal. Em relação a isso, né. O técnico Santacu revela desespero para manter goleiro. Dá um jeito ou vamos perdê-lo. Raniel Ribeiro revela que após a atuação no jogo contra o América. Coordenador de futebol chegou desesperado para ampliar o contrato do atleta. Goleiro fica na rua até o fim da Série D. Ou seja, Fracaro tem um contrato até o fim da Série D, né. Aqui se fala até o valor do salário dele. Hoje, Michael ganha um salário pouco acima dos 20 mil. E tem vínculo com o Santacuã até o fim da Série D. Aí, aquele falando que quando acabou o jogo, o Zatador vai falar com ele. Enfim, 20 mil é um salário baixo. Tá ligado? Qualquer time de Série B aí, Série A vai pagar bem mais por ele. O dobro, o triplo, talvez. Então, o Santacruz tem que dar uma melhorada no salário de Fracaro. E tentar renovar com ele por mais uns 2, 3 anos. Botar uma multa alta para se alguém quiser levar realmente. Pague a multa e a gente ganha alguma coisa, né. Mas, no momento, eu não queria que vendessem ele. Quem ele fosse para o outro clube, eu queria realmente que ele ficasse. Que ele cumprisse o contrato. Que ele vai nos ajudar muito na Série D. Um goleiro seguro. Um goleiro que se mostrou diferente dos que a gente tem tido nos últimos dias. Nos últimos jogos, nos últimos anos. Então, é isso, pessoal. Três assuntos no dia aqui. Dois assuntos, né. Falei sobre os ingressos. A parcial dos ingressos. Fracaro, que chamou a torcida, convocou. E Raniel, que falou sobre... Já te adoro que foi atrás dele. Para falar sobre o Fracaro. Que tem que fazer alguma coisa, senão vai perder. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Quem gostou já sabe, dá o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis.